E eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. E galera, antes de eu começar a falar sobre o tema deste vídeo, eu queria muito agradecer a vocês, de verdade, a cada um de vocês, porque ontem o canal passou da marca de 100 mil inscritos, então muito obrigado a todos vocês, de verdade um sonho realizado. Muito obrigado a cada um de vocês, em breve vamos ter o especial de 100 mil inscritos, e eu acho que vai ser uma coisa que vocês nunca viram. Então, aguardem aí pro especial que vai estar saindo em dezembro, e mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estão sempre ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo, isso ajuda muito, e bom, agora sim, vamos pro vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu queria falar sobre a próxima atualização do jogo, que provavelmente vai ser a atualização de Natal, aquela que começa a nevar na vila, e aí vinha a árvore de Natal, tem várias coisas boas nessa atualização, e normalmente são grandes atualizações que vêm nessa época do ano, se a gente olhar pra história do jogo, a gente vai ver que várias coisas foram adicionadas durante esse período. Então, será que a gente pode esperar isso pra essa próxima atualização, que normalmente, se a gente olhar pro passado também, sai normalmente entre a primeira e segunda semana de dezembro. Então, em teoria, em teoria, falta muito pouco pra a próxima atualização, só que ainda a gente não tem nenhuma notícia, nenhum sneak peek da Supercell, a gente não tem nenhuma novidade por enquanto galera, talvez nas próximas semanas comecem. E vamos ver aqui um pouco da história do Natal aqui no Clash. Olha, em 2012, quando o jogo foi lançado, a atualização de inverno chegou no dia 19 de novembro de 2012, e nela vieram várias coisas, por exemplo, a árvore de Natal, um feitiço especial daquela época, aquele feitiço do Papai Noel, que o Papai Noel ia voando na vila e soltava os feitiços, era uma loucura, mano. Soltava um monte de feitiços que explodia na vila e era complicado, né? Eu, naquela época, eu não jogava ainda, porque eu comecei a jogar em 2013, em março, pra ser mais exato, mas deve ter sido uma loucura, e também teve aquelas armadilhas de presente, várias coisas. Já em 2013, que a atualização de Natal, deixa eu ver aqui quando foi lançada, a atualização de Natal de 2013, deixa eu só conferir aqui. E aqui temos a informação que o Natal em 2013 no Clash foi no dia 5 de dezembro de 2013, teve vários balanceamentos com questão de recursos, foi uma atualização bastante importante nesse ano também. E olhando aí mais recentemente no jogo, a atualização de Natal de 2014 foi no dia 11 de dezembro, o ano 2014 foi muito bom pro Clash, teve o lançamento das Guerras de Clãs, teve muitos lançamentos interessantes, saiu o Lava Round, uma tropa muito boa, e nessa atualização de Natal, eles introduziram aí o editor de layouts, novas minas de ouro pro nível 12, exatamente, começava pro CV8, eles lançaram os gigantes nível 7, e foi nessa época que eu criei meu canal, eu criei meu canal em 3 de dezembro de 2014, e eu lembro que naquela época o jogo era muito, muito, muito bom mesmo, mano. E se a gente for olhar pro ano passado, a gente vai ver que no dia 10 de dezembro de 2015, foi lançada a atualização de Natal, e que foi na época uma das maiores atualizações do Clash, que teve várias coisas, você se lembra, né, lançou o CV11, lançou o novo herói, o grande guardião, a nova defesa, a artilharia águia, era possível doar tropas, doar tropas não, era possível doar feitiços no castelo, lançaram o novo sistema de escudos, o novo sistema de guarda da vila, também mudaram o sistema de recursos, muitas coisas mudaram, e não foi muito bom pro jogo, porque eu lembro que teve muitas críticas naquela época, que o farm não tava funcionando muito bem, era pra ser uma grande atualização, mas no final, algumas coisas não funcionaram como eles queriam, e acabou dando algumas coisas erradas, que eles tiveram que consertar durante todo este ano de 2016. E agora o que esperar? A gente tá chegando perto dessas datas, que vai ser, eu acho que vai ser na segunda semana de dezembro, e o que esperar por essa nova atualização de Natal? Será que vamos ter? Eu não tô esperando um CV12 de nenhuma maneira, eu acho que o CV11 ainda tem muito tempo pela frente, mas por que não uma nova tropa, um novo modo de jogo, mano, um novo modo de jogo iria ser muito bom pra... É... E imagina só se eles atualizam o mapa dos Goblins, que tá muito tempo desatualizado, não sei, tem várias coisas que eles podem lançar, eu tô muito ansioso pra ver o que vai chegar nessa próxima atualização, como eu já disse, se não for na semana que vem, vai ser na segunda semana de dezembro, que acho que vai ser na segunda semana mesmo, mas bom, digam nos comentários o que vocês acham que vai chegar nessa próxima atualização, digam tudo o que vocês acham aí nos comentários, e bom galera, agora só nos resta esperar pra ver o que vai chegar, né? E tomara que seja uma coisa que deixe o jogo muito mais interessante do que ele tá agora, pra que a gente tenha um bom ano em 2017, com muitas novidades no Clash of Clans, então é isso galera, neste vídeo eu queria falar sobre a próxima atualização, que tá chegando, então agora é só esperar, então agora sim o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, então galera, é isso, muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima, falou!